O trabalho que eu estou desenvolvendo a partir de agora são videoaulas de física com o principal objetivo é tornar o ensino desta ciência mais prazeroso e que os meus alunos compreendam melhor e que tenham, em qualquer lugar, acesso às minhas aulas. Então, o principal objetivo dessas videoaulas é melhorar as condições de atuação do professor frente ao uso correto do livro de dados, contribuir para a formação profissionalizante do nosso aluno, ajudar a nossa escola, o campus de São Cristóvão, a cumprir com êxito sua missão, que é melhorar a formação dos nossos alunos sob a responsabilidade do campus. E, nada mais do que difundir o aprendizado desta ciência maravilhosa que é a física para os nossos queridos alunos do ensino médio. Então, eu espero que vocês gostem desse trabalho e que, de certa forma, ajudem a todos. Estudar física é participar de uma aventura sensacional. E, particularmente, para mim, que sou professor de física e dedico boa parte da minha vida a esta disciplina, a esta ciência, é mais agradável ainda. É algo fantástico. Nada é mais agradável à nossa mente do que conhecer os segredos da natureza. Isto nos permite conhecer melhor o mundo onde vivemos. A física é uma das ciências mais fundamentais da natureza. Várias outras ciências têm como suas bases a própria física. A exemplo da astronomia, da biologia, da química, da geologia e tantas outras ciências. A beleza da física está na simplicidade de seus princípios e na forma pela qual um pequeno número de conceitos e modelos pode alterar significativamente. e expandir nossa visão de mundo, de universo. Cientistas de todas as áreas usam os conceitos da física. Desde os químicos, que desenvolvem várias substâncias e estudam a estrutura de moléculas, até um paleontólogo, que é capaz de descrever como os dinossauros caminhavam, bem como um climatologista, que prevê o clima de uma dada região da Terra ou até mesmo como as atividades humanas afetam os nossos oceanos. Então, todos precisam dos conceitos básicos da física. Então, a física é uma das ciências mais importantes no seu curso. Ela é de fundamental importância. Nenhum engenheiro pode projetar um aparelho mais eficiente que outro sem o conhecimento dessa disciplina. A física é a base da engenharia e tecnologia também. Como eu disse, a física é a ciência fundamental da natureza. Ela nos revela os segredos da própria natureza. Por exemplo, quando um clarão de um relâmpago corta o silêncio, pode produzir um som desagradável. E os nossos olhos podem ficar ofuscados por alguns segundos. Logo depois, ouvimos um estrondo, né? E uma vidraça que, porventura, possa estar solta, estremece. Há milhares de quilômetros de onde ocorreu o fenômeno, o relâmpago, um observatório meteorológico, por exemplo, é capaz de analisar o impacto do relâmpago. Eis aí uma sequência de fenômenos, de acontecimentos diversos, né? Ocorrendo em lugares e tempos diferentes. Todos eles estão interligados, estão conectados. Como esses fenômenos estão conectados? O que ocorre ao nosso olho, ao ouvido, ao rádio, à própria atmosfera? Várias perguntas podem ser formuladas. Por exemplo, um satélite feito pelo homem se mantém girando em torno da Terra por muito tempo, sem um propulsor, sem asas. Mas, como isso é possível? Por que é mais fácil prever os eclipses do Sol ou da Lua do que o próprio clima do nosso planeta? Por que o céu é azul? Como as ondas de rádio se propagam no espaço? Então, são várias perguntas que podemos responder com esta extraordinária ciência, que é a física. A física, meus queridos alunos, nos habilita a responder a tais perguntas. Ela nos dá a capacidade de prever e planejar, de compreender e de nos aventurarmos no desconhecido. Novas descobertas são feitas a partir do que aprendemos em física. Com novas respostas que a física nos traz, novas perguntas são feitas. E aí, você pode encontrar novas soluções, encontrar novas descobertas. Por exemplo, antes de Galileu, não havia telescópio. Mas, após a invenção do telescópio, Galileu pôde comprovar que os planetas giram em torno do Sol. O próprio Galileu descobriu as quatro principais luas de Júpiter. A partir daí, foi possível construir novos e mais modernos telescópios. E houve uma grande revolução na astronomia. Então, graças a essas descobertas e aos estudos para explicar os movimentos complexos dos vários corpos celestes, até então descobertos, naquela época, houve a necessidade de se criar a mecânica. Então, a mecânica é a ciência que vocês vão estudar no primeiro ano. A mecânica é uma das seis principais áreas da física que eu considero. A mecânica, ela se ocupa de estudar os movimentos e suas causas. Ela, a mecânica, diz respeito ao movimento de objetos que são grandes em relação aos átomos e que se movem a velocidades bem menores da velocidade da luz. No primeiro ano do ensino médio, você estudará essa disciplina. Além dessa área da mecânica, nós temos outras áreas importantes. Por exemplo, nós temos a relatividade, que descreve objetos que se movem a qualquer velocidade menores do que a velocidade da luz, porque a velocidade da luz é um limite. E temos também a termodinâmica, que trata do calor, do trabalho, da temperatura e do comportamento estatístico de sistemas com um grande número de partículas. Além da termodinâmica, nós temos também outra área de fundamental importância, que é o eletromagnetismo. O eletromagnetismo, ele aborda a eletricidade, o magnetismo e os campos eletromagnéticos. Ainda dentro dessa divisão da física, nós temos também a óptica, que é a parte da física que estuda a luz e sua interação com os materiais. Temos também a mecânica quântica, que é outra grande teoria que mudou completamente o nosso modo de enxergar a estrutura interna da matéria. A mecânica quântica trata de uma coleção de teorias que conecta o comportamento da matéria ao nível submicroscópico e a observações macroscópicas. Então, são várias áreas que conseguem, assim, dar uma visão geral do nosso mundo, da natureza. E nós vamos estudar a parte desse mundo maravilhoso interpretado pela física. E aí Tchau, tchau. Tchau.